E nós temos um novo escritor imortal no Brasil, o jornalista Rui Castro é o novo membro da Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar a cadeira número 13 na reunião dos principais escritores do país. Rui Castro ficou conhecido pelo trabalho com biografias como a do jogador Garrincha e do empresário Assis Chateaubriand. Ele já havia sido homenageado pela academia no ano passado ao conquistar o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.